Música Quarta-feira dia 14 de junho você vai ver na edição de hoje do Jornal da Educativa Carro é atingido e arrastado por caminhão na Sousa Naves Rádio da Melhor Idade inaugura novas instalações Departamento do Idoso ganha novo visual com pintura em grafite E Prefeitura inaugura mais um CEMEI, dessa vez no bairro da Madureira Música Boa noite, um acidente impressionante foi registrado na manhã desta quarta-feira em Ponta Grossa Um carro foi arrastado por cerca de 200 metros na Avenida Sousa Naves, na região da Chapada O acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã, perto da passarela, em frente ao antigo supermercado Degrafe Apesar do susto, duas mulheres que estavam no carro não se machucaram Veja como fica o tempo e as temperaturas Música A quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado A umidade do ar vai variar entre 59 e 94%, mas não deve chover As temperaturas seguem amenas e com pouca amplitude térmica A mínima será de 13 e a máxima não passa dos 20 graus Para quem vai a Curitiba nesse feriado, uma dica é visitar o passeio público O local é um verdadeiro santuário ecológico com uma grande variedade de animais, lagos e ilhas Confira na reportagem de Marcelo Rissetti O aquário do passeio público, que originalmente era um coreto, estava fechado desde o ano passado A reforma foi tanto externa quanto interna A pintura e o sistema elétrico foram renovados E o local voltou a ser um dos mais visitados do primeiro parque de Curitiba A gente estava desde o ano passado batalhando para mudar toda a parte elétrica aqui do aquário Para garantir até um melhor manejo e uma melhor qualidade de vida para os peixes daqui de dentro Cada espaço tem aquecimento isolado, iluminação especial e filtro para manter a qualidade da água Há medições frequentes do pH, do nitrato e da amônia Para que sejam feitas a limpeza e as correções necessárias E ainda informações como o nome do animal, as principais características, a origem, a temperatura da água e até o quanto ele pode crescer Ao todo são 28 aquários disponíveis para visitação Neles vivem mais de 20 espécies aquáticas, entre elas peixes, moluscos e répteis A maioria dos exemplares é ornamental, daqueles que muita gente tem em casa Como os kings, os sumatras e os paulistinhas rosas Mas também tem alguns bem exóticos, como esta piranha vermelha A moradora mais antiga que vive aqui há mais de 10 anos E estes cagados de barbixa, que nasceram em um ninho externo do passeio Entre os visitantes, os mais empolgados são sempre as crianças Eu gosto do king Por quê? Eu gosto porque ele tem um estilo mais oriental, sabe? Tem um ali que até parece que tem um topete Eu gostei mais daquele peixe ali A piranha? Uhum Com tantas cores e variedades, os adultos não ficam menos surpresos do que os pequenos E sabem que esta é uma boa opção na capital paranaense para a diversão em família É muito legal, as crianças adoram, é muito bonito, os animais muito bonitos, muito bem tratados Um lugar bom, bem calmo aqui, a gente passa um dia até gostoso aqui com as crianças brincando Quando eles vêm aqui tem que passar um pouquinho em cada lugar Para poder ver todos os vestidos e depois eles vão para casa, vão felizes A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Pro Amor Inaugurou nesta quarta-feira o novo espaço da Rádio da Melhor Idade Equipamentos e isolamento acústico novos O espaço onde funciona a Rádio da Melhor Idade foi readequado A transmissão inaugural das novas instalações contou com a participação do radialista Nilson de Oliveira O rádio sempre ele inova E eu acho que isso aí, trazendo a terceira idade, é uma inovação É uma inovação porque, tempos atrás eu encontrava pessoas com uma certa idade E essas pessoas diziam para mim, meu sonho era ser radialista Outras diziam, o meu sonho é ser cantor Outros queriam ser intérpretes em novelas, em acontecimentos assim, artísticos E o rádio é abertura para tudo isso daí A ideia é que a programação seja comandada pelos próprios usuários Do departamento do idoso Uma turma com 12 alunos já está fazendo o curso de locução Eu estou muito feliz Apenas nós estamos começando agora, estamos fazendo cursinho Tudo, mas para nós foi de uma benção É muito bom Até cantando nós já estamos De criança eu vivia brincando de radialista Agora chegou a vez A rádio da melhor idade é transmitida pela internet E o link está disponível no site www.pontagrossa.pr.gov.br Essas pessoas elas estão aqui hoje felizes Porque estão entrando numa nova fase de suas vidas Estão preparadas para assumirem responsabilidades diferentes Hoje numa rádio que é feita especialmente para a melhor idade Então é realmente um programa inédito Algo diferente em Ponta Grossa Nós vamos trabalhar também com as outras emissoras de rádio Para que tudo que for feito aqui Os programas que forem realizados na rádio da melhor idade Possam ser utilizados também nas rádios comerciais Nós vamos fazer concurso de canto, de bandas Vários programas que normalmente acontecem em outras emissoras de rádio Não vamos fazer também aqui como laboratórios E a Polícia Rodoviária Federal está reforçando a fiscalização Nas rodovias por conta do feriado de Corpus Christi O repórter Ney Herrmann tem mais informações A expectativa das pessoas que trabalham com trânsito É que até o próximo domingo 326 mil veículos passem pelas rodovias dos Campos Gerais Pelo menos pelas principais Nós vamos conversar agora com o inspetor Paulo Cumada Da Polícia Rodoviária Federal Inspetor, esse número representa um crescimento muito grande Em relação a dias normais? É, realmente, apesar de se tratar de um feriado atípico Que cai na quinta-feira Mas muita gente acaba emendando E a nossa previsão é que tenha um aumento no início do feriado No dia de hoje em torno de 15% a 20% E no retorno no domingo em torno de 40% É preciso que as pessoas fiquem atentas Cuidados básicos com o veículo antes de viajar? É, com certeza Antes de pegar a estrada Uma série de fatores são interessantes Seriam observados Manutenção básica do veículo Verificar sistema de freio Sistema de arrefecimento Palhetas ou limpador de para-brisa Sistema de iluminação E que observem as normas de trânsito Que observem os limites de velocidade A regulamentação, a sinalização E redobre a atenção para que tenha uma boa viagem O ideal é sempre que não existam mortos em acidentes E nem que existam acidentes Mas nos últimos 2, 3 anos Houve uma redução 2014, 15 mortos 2015, 12 mortos 2016, 9 mortos em acidentes Aqui na região dos Campos Gerais Essa redução se deve a um trabalho constante Da polícia rodoviária Da própria concessionária Orientando e principalmente fiscalizando os motoristas É, apesar do aumento da frota Nós constatamos a redução Provavelmente o trabalho desenvolvido Pela polícia rodoviária federal Fiscalização intensa Radares operando em todo o trecho Fazendo com que se respeite os limites de velocidade Tudo isso tem feito que seja reduzido E hoje, a partir de hoje Até o próximo domingo Vocês vão estar atuando em que sentido? Fiscalizando, por exemplo, ultrapassagens Com os radares As equipes vão estar de prontidão O número maior de policiais vai estar nas rodovias É, a polícia rodoviária federal Vai estar trabalhando de forma preventiva Com cinco pilares básicos Combatendo os excessos de velocidade Embriaguez ao volante O uso de cinto de segurança E cadeirinha E também fiscalizando as motocicletas Tudo isso tem contribuído Para a ocorrência da maior parte dos acidentes E com isso nós visamos Reduzir o número de acidentes Temos radares todos os dias operando no trecho Etilômetros sendo utilizados Para que as pessoas evitem O consumo de bebida alcoólica E estejam na direção dos veículos Muito obrigado Nós conversamos com Paulo Cumada Inspetor da Polícia Rodoviária Federal Ney Herman para o Jornal da Educativa E por causa do feriado O Feira Verde não vai atuar Nesta quinta-feira e também na sexta O programa só volta na segunda-feira Veja onde vão estar as equipes Pela manhã, a equipe 1 vai estar na Vila DR Às nove e meia À tarde, o caminhão vai estar na Maria Otília À uma hora E na Vila Burrinho Às duas horas Já a equipe 2 estará pela manhã Na Vila Santa Edviges Às nove e meia À tarde, o caminhão vai estar na Vila Romana À uma hora E no Portal do Norte Às duas horas E você vai ver depois do intervalo Prefeitura inaugura mais um CEMEI Dessa vez no bairro da Madureira Sou Rubens Bueno Para o PPS, política é coisa séria Cuidar dos assuntos públicos Exige responsabilidade, idealismo e preparo Antes de serem apresentados a você Os nomes que indicamos são selecionados Participam de cursos obrigatórios Para a função que vão exercer E se comprometem a seguir as nossas regras de conduta Por isso, se é PPS, você pode confiar Aqui tudo é feito com muito carinho Para você saborear muitas delícias da Polar Sorvetes Bicê com mais de 40 sabores Bicê com mais de 40 sabores Caldas e coberturas incrivelmente deliciosas Os sorvetes mais gostosos E os lanches Momentos irresistíveis recheados de alegria Variedade e qualidade a toda hora Polar Sorvetes Sou Rubens Bueno E para nos representar É preciso ser honesto e decente Isto é o básico Mas também exigimos competência, conhecimento E absoluta dedicação ao interesse coletivo Quem se apresenta em nosso nome Precisa estar preparado para a função pública E seguir rigorosamente as nossas regras de conduta Por isso, se é PPS, você pode confiar É PPS, é 23, pode confiar Cuidado, o mosquito da dengue tem várias faces Por isso, devemos enredir que ele procri Encha de areia os pratinhos dos vasos das suas plantas Guarde as garrafas sempre de cabeça para baixo Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água Faça a sua parte Ajude a combater a dengue O PPS cuida com responsabilidade dos assuntos públicos Sou Renata Bueno, hoje deputada federal na Itália E hoje vejo que o Brasil está passando por um forte amadurecimento político Para isso, a presença feminina é fundamental No parlamento italiano, por exemplo, nós somos mais de 30% E o Brasil precisa evoluir pensando em construir o seu futuro Venha com a gente, venha para o PPS É PPS, é 23, pode confiar Estamos de volta com o Jornal da Educativa Para você que está procurando emprego Confira as oportunidades da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa Para a sexta-feira após o feriado Auxiliar de cozinha Azulejista Camareira de hotel Chefe de serviço de limpeza Cozinheiro geral Engenheiro civil Inspetor de qualidade Mestre de obras Motoboy Motorista de caminhão Nutricionista Padeiro Serralheiro de alumínio Torneiro mecânico Técnico mecânico E vendedor de consórcio A Agência do Trabalhador Fica na rua Penteado de Almeida 240 Em frente ao campo e central da UEPG Foi inaugurado nesta quarta-feira Mais um Centro Municipal de Educação Infantil O CEMEI fica no bairro da Madureira O Centro Municipal de Educação Infantil Odete Maria Brauner Recebeu um investimento de 1 milhão e 300 mil reais A área construída passou de 920 Para 1.329 metros quadrados Hoje o CEMEI tem condições de atender 200 crianças Incluindo bebês a partir de 6 meses Beneficiados com o Projeto Casulo Aqui vai ser implantado um grupo de crianças Para atender a partir dos 6 meses Que é o Projeto Casulo Alguns CEMEIs da cidade que tiver o espaço Para esse atendimento Nós vamos estar trabalhando É muito importante que é um projeto novo Um compromisso que o Prefeito Marcelo fez Ainda em campanha Faz 6 meses apenas Que nós estamos reiniciando o mandato Então é um projeto que as mães Têm acesso à criança Por exemplo, a mãe que está amamentando Pode vir dar as mamadas A mãe na hora do almoço Pode vir dar uma trocada na criança Então é aquele cuidado que a gente tem Com a criança pequenininha Que precisa do cuidado da mãe Mas a mãe também precisa do espaço Para ela poder trabalhar Deixar essa criança No novo CEMEI da Vila Madureira Tem salas com diferentes equipamentos Para as crianças brincarem Enquanto aprendem Aliás, a Brinquedoteca tem no piso Uma pequena cidade desenhada Que vai servir para projetos de educação no trânsito O prédio foi concebido com biblioteca E também o tradicional parquinho Para o intervalo das aulas Participaram da solenidade de inauguração Familiares da professora que dá nome à escola Odete Maria Brauner Além de diversas autoridades públicas Como a Secretária de Educação Esmeria Savelli A Vice-Prefeita Elisabeth Schmidt O deputado federal Sandro Alex Do PSD E o prefeito de Ponta Grossa Marcelo Rangel Esse CEMEI é um exemplo É um CEMEI completamente novo Esse lugar foi totalmente destruído Inclusive foi colocado fogo Onde nós estamos nesse momento E nós fizemos uma escola nova Um CEMEI completamente novo Que ressurgiu das cinzas E com o que existe de mais moderno Em matéria de educação Para essas crianças É um CEMEI Vocês podem notar Que vão ter à disposição Os equipamentos Que hoje estão disponíveis Somente em países de primeiro mundo Você não encontra isso E facilmente em nenhuma escola por aí não O CEMEI é realmente muito bem equipado Inclusive com tecnologia De uma mesa com iluminação Para que eles possam manipular produtos É uma mesa de luz que se chama Isso é um processo pedagógico Que a professora trouxe da Itália Inclusive para Ponta Grossa Ou seja, nós estamos falando realmente De educação de qualidade Não somente na estrutura física Mas principalmente no sistema pedagógico Que Ponta Grossa está implantando E quem passou essa semana Pela Praça Getúlio Vargas Na Nova Rússia Pôde conferir o novo visual Do departamento do idoso Grafiteiros do Paraná e de Santa Catarina Revitalizaram o espaço As paredes antes sujas pela pichação Ganharam cara nova com o grafite Agora o visual do departamento do idoso Chama a atenção pelo colorido E qualidade das ilustrações Se nós simplesmente jogássemos uma tinta ali Não iria resolver Porque a gente sabe que logo iria ter pichação novamente Então foi uma forma que nós encontramos De ao mesmo tempo resolver esse problema E também ao mesmo tempo dar um ar Uma cara nova pro espaço Com isso trazer inspiração Trazer motivação Não só pra terceira idade Mas também pra toda a população Que passa aqui Que tira um selfie Que quer tirar uma foto Que se sente assim maravilhado com a arte Que realmente ficou muito lindo Então a gente está bem feliz Por poder através dessa parceria Proporcionar isso pra população Grafiteiros do Paraná e Santa Catarina E Santa Catarina Levaram dois dias para concluir o trabalho de revitalização A gente desenvolveu parceria Com alguns grafiteiros Aqui do Paraná E também de Santa Catarina Pra que eles estivessem doando o talento deles Em prol dessa maravilha que a gente está vendo aqui E desenvolvemos uma parceria também Com uma empresa que cedeu as tintas Para que eles pudessem fazer Então a gente desenvolveu isso num final de semana Num sábado e domingo E foi bem interessante assim Toda a movimentação que teve Para que isso pudesse ser concluído Os desenhos inspirados em temáticas da terceira idade Mostram que o tempo não apaga a alegria de viver Eu acho que o painel retrata exatamente isso A terceira idade ativa Retrata o trabalho que nós desenvolvemos com eles Essa terceira idade que busca cada vez mais Uma melhoria na qualidade de vida O aumento da expectativa de vida Essa terceira idade que anda de bicicleta Que se diverte numa balança É isso, é alegria, atividade Acho que retrata bem o trabalho que nós desenvolvemos Com os idosos em Ponta Grossa No Jornal da Educativa Confira agora a cotação do mercado agrícola Milho amarelo, saca de 60 quilos R$ 20,34 Soja, saca de 60 quilos R$ 59,93 Trigo, saca de 60 quilos R$ 33,02 E você vai ver depois do intervalo Máquina simula os efeitos da velhice no ser humano O PPS leva a política com seriedade E eu sou Cristina Silvestre E acredito que servir a coletividade É um energético poderoso É o que nos impulsiona Para estar na linha de frente Das melhores causas da nossa comunidade Estamos preparados Para realizar o melhor plano de governo Para o nosso município Há muito a fazer E nós estamos aqui Justamente para isso É PPS E23 Pode confiar Uma criança não escolhe onde irá nascer Se será amada Nem se terá um lar Crianças em situação de risco pessoal e social Precisam de um porto seguro Até voltarem a conviver em uma família A instituição Pequeno Anjo Acolhe em suas casas-lares Crianças de 0 a 6 anos Suprindo necessidades afetivas De saúde, educação Mas ela também precisa de apoio para o dia a dia Venha conhecer a instituição Pequeno Anjo Apoie essa causa Sou Rubens Bueno Para o PPS, política é coisa séria Cuidar dos assuntos públicos Exige responsabilidade, idealismo e preparo Antes de serem apresentados a você Os nomes que indicamos são selecionados Participam de cursos obrigatórios Para a função que vão exercer E se comprometem a seguir as nossas regras de conduta Por isso, se é PPS, você pode confiar É PPS, é 23 Pode confiar Cuidado! O mosquito da dengue tem várias faces Por isso, devemos impedir que ele procri Encha de areia os pratinhos dos vasos das suas plantas Guarde as garrafas sempre de cabeça para baixo Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água Faça a sua parte Ajude a combater a dengue Sou Rubens Bueno E para nos representar É preciso ser honesto e decente Isto é o básico Mas também exigimos competência, conhecimento E absoluta dedicação ao interesse coletivo Quem se apresenta em nosso nome Precisa estar preparado para a função pública E seguir rigorosamente as nossas regras de conduta Por isso, se é PPS, você pode confiar É PPS, é 23 Pode confiar Estamos de volta com o Jornal da Educativa Confira agora a cotação do mercado financeiro O dólar fechou em queda nesta quarta-feira Registrando recuo de 0,84% Com isso, a moeda norte-americana fechou cotada a R$ 3,28 O euro segue tendência de queda também Com projeção de 1,05% Já a Bolsa de Valores de São Paulo Encerrou o dia em alta Com avanço de 0,15% E nesta quinta-feira acontece a tradicional procissão de Corpus Christi As paróquias de Ponta Grossa são responsáveis Pela confecção do tapete que decora o percurso A repórter Priscila Zambolin tem mais informações A procissão de Corpus Christi vai começar às 2h30 da tarde O ponto de partida é o Asilo São Vicente de Paulo Que vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto É o organizador, Padre Cleiton Que faz parte da coordenação da procissão Padre, qual é o trajeto? É o trajeto tradicional mesmo, né? É o trajeto tradicional, iniciando ali na frente do Asilo Asilo na rua Júlio de Castilhos Depois segue a Baldino Taques A Vicente Machado E é concluída na Benjamim Constante O bispo ali Encerra a procissão dando uma bênção Uma reflexão e um envio para todo o povo A confecção, o pessoal vai participar aí Como é que vai ser feita essa confecção desse tapete? A confecção, ela começou já desde fevereiro No projeto que as paróquias fazem do tapete Tingem, serragem E agora vão organizar o tapete E montar nas ruas Com os elementos religiosos Os sinais da Eucaristia Que é a promessa de Jesus De permanecer conosco nesse sacramento da Eucaristia Então o tapete vem ornamentado com esses sinais Qual a expectativa de participação aí? Sempre reúne um grande público, né? Sim, nós temos A procissão é crescente O ano passado tivemos mais de 40 mil pessoas A nossa expectativa é que de fato Essa procissão atraia os nossos fiéis Sobretudo porque além de honrarmos Jesus Presente na Eucaristia Esse ano também Por ser um ano mariano Que os bispos decretaram Por ser os 300 anos O encontro da imagem de Aparecida nas Águas do Rio Paraíba Então nós sabemos que esse título de Nossa Senhora Também acaba atraindo muitas pessoas Tanto a procissão tradicional Atrai um número de pessoas Mas também esse elemento de Nossa Senhora Colocado junto à procissão Pode trazer mais pessoas ainda Vamos falar só um pouco rapidamente Sobre o significado do Corpus Christi Então Corpus Christi É uma palavra latina Que significa o corpo de Cristo Jesus na Sagrada Escritura Ele diz Quando pega o pão Quando pega o vinho Ele diz Isto é o meu corpo Isto é o meu sangue E então a Eucaristia O sacramento da Eucaristia É este sinal permanente Dessa promessa de Jesus Quando ele disse para nós Isto é o meu corpo O sacramento é transladado pelo bispo Numa peça chamada ostensório E é ali que nós percebemos No centro do ostensório O pedacinho de pão Que se tornou o corpo de Cristo Que é transladado pelas ruas Fica aí o convite para o pessoal Amanhã a partir das duas e meia da tarde Isso, todos são bem-vindos Traga uma rosa a você que vem Porque nós vamos fazer um momento Muito bonito De homenagem a Nossa Senhora também Com a rosa que você trouxer Muito obrigada pelas informações Priscila Zambolim Para o Jornal da Educativa Obrigado Priscila pelas informações E agora o esporte O time do Operar enfrenta Uma maratona de jogos Que começa daqui a pouco Às 8h15 No estádio Anilado Contra a União de Francisco Beltrão A partida é válida Pela segunda rodada do Grupo A Da divisão de acesso Do Campeonato Paranaense E pode garantir a liderança Da chave ao Fantasma Assim que retorne de viagem O elenco inicia a preparação Para outro jogo importante Dessa vez pelo Campeonato Brasileiro O jogo é domingo Contra o São Paulo Do Rio Grande do Sul No estádio Germano Krieger Os ingressos para essa partida Já estão sendo vendidos A R$ 60 a inteira E R$ 30 a meia entrada E as limitações físicas Comuns após os 60 anos Já podem ser sentidas Pelos mais jovens Isso é possível Com o simulador avançado De efeitos da velhice O equipamento foi adquirido Como projeto piloto Pelo Senac Paraná E está disponível Para os alunos E professores Dos cursos da área de saúde Com foco em idosos Imagine você De uma hora para outra Andar pelas ruas da cidade Subir escadas Com limitações No movimento dos braços E das pernas E com a visão Comprometida É uma sensação horrível Bem sincera Porque você É muito limitada É assim Que muitas vezes Os idosos se sentem Mas nem todos Que convivem com eles Percebem estas limitações Foi então Que o Senac Paraná Desenvolveu Um novo recurso pedagógico Para alunos Da área da saúde É o simulador De efeitos da velhice Ele tenta simular O máximo de realidade possível Dessa dificuldade De mobilidade Quando ele vai chegar A partir dos 60 70 e 80 anos de idade Vamos percorrer Os corredores Da instituição Com os alunos Decidi também sentir Na pele Como é Passar dos 60 anos É impressionante Como O movimento Das articulações Do meu corpo Fica limitado Esse óculos Que eu estou utilizando Faz com que eu perca A minha visão periférica Ou seja O que passa ao meu lado Eu não enxergo Só o que está à minha frente Eu vou tirar Para ficar um pouco mais fácil Para conversar com você De casa É difícil até segurar o microfone Como você pode perceber A bengala serve Para me dar apoio Sustentação E essa luva Serve Para que eu tenha uma noção Do quanto a pessoa idosa Perde a sensibilidade Das mãos Além desse equipamento Aqui atrás Faz com que a minha coluna Fique totalmente estática E encurvada Como você pode perceber A diferença É que eu não sinto dor Eu percebo apenas A limitação do meu corpo Talvez seremos pacientes Temos parentes Que já foram pacientes Então nós queremos Que o atendimento Realmente seja De qualidade Na prestação de serviço E também na questão Da humanização Magdiel É aluno do curso técnico Em enfermagem Também andou pelas ruas Atravessou A faixa de pedestre Uma experiência Que segundo ele Vai ajudar Muito Na profissão Você sentindo O que ela sente Você passa A respeitar mais A dificuldade de locomoção Que eles têm O Jornal da Educativa Fica por aqui Você assiste agora O programa Especiais TVE Mais notícias No Jornal da Cultura Às 9h15 da noite Nós voltamos amanhã Às 7h Com o Jornal da Educativa Edição da Manhã Uma boa noite para você E até amanhã E até amanhã O Jornal da Cultura E aí 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 E aí